Fala, galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tente Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Antes de mais nada, eu queria agradecer pela sua audiência, pela sua presença aqui no meu canal, por você estar assistindo os meus vídeos. Isso é de uma gratidão imensa que eu tenho por vocês. E vamos também já adiantar aquele like no vídeo que fortalece bastante. E se você é novo por aqui, não custa nada, cara, se inscreva e marque o sininho de notificações, pelo menos pra você poder receber alguns vídeos que eu for publicar aqui no canal. Se o YouTube te notificar, isso está sendo um problema também, mas já marca o sininho também, não custa nada. Dá aquela força também, beleza? Tenho hoje pra vocês aqui um smartphone que eu julguei ser um smartphone muito interessante pela proposta dele e pelo preço dele, tá? É o Cubalt X20 Pro, esse carinha que está aqui na minha mão. Galera, ele tem uma tela com um notezinho gota, é uma tela bonita, 6 GB de memória RAM com 128 de armazenamento, uma bateria de 4.000 mAh, é um processador básico da MediaTek, o LP60, mas que vai rodar o que você precisar de redes sociais, YouTube, Instagram, WhatsApp, vai rodar de boa. Você não vai, lógico, poder exigir muito sobre os jogos, jogos mais pesados, aí ele vai dar aquela travada e tal, mas, cara, o básico de jogos também vai rodar tranquilo, tá? Ele tem uma bateria de 4.000 mAh, ele vai ter também 3 câmeras traseiras com o sensor Sony principal, e a câmera frontal dele também é um sensor Sony. Então, assim, eu acho que, sim, é uma boa proposta pelo preço, saindo na faixa de R$ 1.000, R$ 980, vou deixar o link pra vocês aqui, eu comprei pela Gearbest, e a Gearbest tá enviando pro Brasil pelo frete BR Express HQ. Esse frete, ele não pega alfândega, não paga taxa nenhuma mais quando chega no Brasil. A empresa faz um redirecionamento do produto até entrar no Brasil, eles entram de uma outra forma, eu não sei qual é, mas você já recebe o produto sem pagar mais nada, nem a taxa de R$ 15,00 dos correios você não paga. A empresa, chegando com o produto no Brasil, vai te passar um código de rastreamento já dos correios brasileiros, um código nacional, e você vai receber em casa já tranquilo, sem ter que pagar mais nada, beleza? Eu vou deixar outros produtos aqui também, que também você consegue comprar utilizando esse frete, sem pagar a taxa e sem pagar alfândega, tá certo? Bora lá, então, partir pro box, sem primeiras impressões desse smartphone básico, mas que tem configurações, sim, bem razoáveis, que é o Cubalt X20 Pro. Partiu! Tá aqui então, galera, o Cubalt X20 Pro é uma caixa bem fininha, bem simplesinha, bem pequena, tá? Aqui atrás a gente tem a logo da Cubalt, e aqui atrás a gente tem algumas informações sobre o smartphone. Uma tela de 6.3 polegadas, Full HD+, na proporção de 19,5 por 9. Um waterdrop screen, que é o notch gota, 6GB RAM com 128 de armazenamento, um processador MT6771, que é o Helio P60, câmera traseira tripla, 12 megapixels com mais 20 e mais 8, um flash também LED. Câmera frontal de 13 megapixels, tipo C carregador, uma bateria de 4.000 mAh, e o Android 9 rodando, o Android Pie, aqui na cor preta. Vamos abrir aqui a caixinha pra gente ver o que vem aqui dentro. De cara a gente já vê o aparelho, o smartphone, vamos tirar ele aqui, deixar ele aqui de lado. Aqui vem algumas instruções pra você tomar cuidado, pra você não abrir a tampa, não remover a bateria. E aqui também, somente isso, um agradecimento, tá? Pela sua compra. Aqui a gente tem certificado de garantia e o Quick Start Guide, que é o acesso rápido aqui. Lembrando que ele tem, aqui ó, já mostra pra gente, que ele tem uma gavetinha híbrida, ou você utiliza dois nano SIM cards, ou então um micro SD e um nano SIM card. Bateria de 4.000, é um Quick Start bem simples também, tá? Vai te dar todas as informações necessárias aí. E aqui dentro a gente tem apenas a chavinha, vou mostrar pra vocês aqui. A chavinha ejetora, o cabo USB tipo C, ok? Padrãozinho também. E o carregador, que é um carregador comum, tá gente? Não é um Fast Charge, um Quick Charge, 5V 2A, comum, tá? Carregador padrão, já no padrão brasileiro também de tomada, tá? Você não vai precisar de adaptador nenhum. E o que vem na caixinha é somente isso, vamos ligar aqui o aparelho agora. Bom, aqui na frente dele, ele tem aquelas informações que a gente já leu, que são as mesmas que estão na traseira da caixa. Vamos remover aqui esse plástico. Ele já tem uma película aqui aplicada, a gente já consegue perceber isso. E ele já traz também uma case, né? Aplicada aqui no aparelho. Vamos tirar ela? É uma case legal, perfeita, de silicone, né? Tem um acabamento aqui muito bom. Vamos tirar ela pra gente poder ver a traseira aqui do aparelho. Aqui atrás, cara, é um aparelho bonito, tá? Aqui a gente tem o flash e as três lentes aqui, os três sensores, né? O primeiro sensor é o sensor principal Sony 12MP e MX486. Segundo sensor é um sensor também Sony de 20MP e MX350 pra fazer o desfoque de fundo nas fotos, né? E o terceiro sensor, 8MP com abertura ultrawide de 125 graus. Ele traz um aviso enorme aqui que a bateria não é destacável, não é removível. Então, não remova a bateria, pelo amor de Deus. Tem um lacrezinho aqui também, vamos remover ele. E esse aqui da traseira também, vamos tirar o aviso da bateria. Cuidado, não pode remover a bateria. Galera, é um smartphone muito bonito, tá? Ele tem essa traseira aqui em vidro, ok? É uma traseira bonita, tá? Esse cinza aqui é um preto, mas ele é vendido como preto, mas é um cinza, né? Mas bem bonito, cara. Bem bonito. Aqui embaixo é o logo da Kubot e aqui em cima as três câmeras e mais o flash. Aqui atrás somente isso que a gente tem. Uma lateral toda em metal frame. Ele é um smartphone um pouco grosso também, tá, gente? Apesar da bateria de 4000, vamos ligar ele aqui. Ele tá bem grossinho e bem pesadinho, tá? Mas também nada que chegue a incomodar, ok? A case dele é uma case, vocês estão vendo aqui, é um cinza, né? Um translúcido meio cinza, mas fica legal também no aparelho. Aqui nessa lateral a gente tem o Tom Power, volume mais e menos, somente isso. Aqui em cima, nenhuma informação de nada, nem microfone, redutor de ruídos, nem entrada P2, nada, 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 tá? Nessa lateral aqui a gente tem a gavetinha, híbrida, como eu falei pra vocês, e mais nada. Aqui embaixo, a saída de som e a entrada pra carregamento e transferência de dados USB tipo C. A tela dele é uma tela naquele formato 2.5D, naquele padrão, né? Que ela tem, tá vendo? Ela é mais altinha do que as bordas dele aqui, né? Então a tela fica bem exposta, usar ele sem capa é realmente complicado. Como eu falei pra vocês também, a ROM dele é global. A gente vai pegar aqui o Português Brasil, tá, gente? Ó, Português Brasil. E vamos iniciar. Vamos configurar ele e em seguida eu volto pra poder mostrar o restante do aparelho pra vocês. Bom, galera, tá aqui já então configurado o Cubalt X20 Pro. Eu não mostrei pra vocês aqui com tantos detalhes, né? Essa frontal, aqui embaixo ele tem uma barra até um pouco grande, tá? Não é uma barra tão pequenininha, tão fininha. Mas ele é um smartphone bem elegante, tá? Eu achei ele bem interessante. Um detalhe também importante que ele não tem desbloqueio por digital, nem na tela e nem atrás. E aqui atrás também, essa tela, olha isso. É um espelho, olha lá. Olhando aqui, ó, você consegue fazer uma selfie com a câmera traseira olhando nesse espelho, né? Realmente é bonito, é diferente, né? 6 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento. Vamos ver aqui, ó. É um sistema Android purinho, tá? Deixa eu mostrar pra vocês o menu aqui. Tá vendo? Não tem nada aqui instalado. Só os aplicativos Google e o padrão mesmo, tá? O desbloqueio que ele tem é o desbloqueio facial. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ele não tem digital nem na frente nem atrás. Só tem o facial. Vamos olhar pra ele aqui. Olhou pra mim e já desbloqueou, tá? Você pode desbloquear ou facial ou então uma senha, um PIN ou padrão, né? Aquele de risquinho. Você escolhe ali, tá? O que você quer. Aqui nas configurações, vou lá mostrar pra vocês. Ele já roda com o Android 9, né? Aqui você configura a barra de navegação, as contas, o armazenamento. Ó, 114 GB livres, tá? Eu já fiz aqui também, vou mostrar pra vocês o teste de Antutu com ele. Foi o único que eu instalei e já rodei aqui. Vocês vão poder ver agora o resultado dele, que não é nada tão ruim não, tá, gente? 179 mil pontos não é tão ruim. Como eu falei pra vocês, não vai rodar os jogos mais pesados na resolução máxima, mas, cara, você vai conseguir rodar tranquilo com ele. Os jogos mais básicos, mais simples ou até os mais pesados, porém numa resolução mais inferior um pouco, tá? Vamos ligar aqui o YouTube pra gente fazer um teste de som. Vou colocar esse aqui, vamos lá. Ó, vamos ver aqui. Tela cheia. Aqui a gente ampliou a tela. O som só sai aqui embaixo, lógico, não tem som estéreo, tá? Um som bem simplesinho, mas não tô sentindo ele distorcer não, tá? A qualidade é até boa. Mas bem simplesinho, a gente não pode exigir tanto também dele. Aqui o brilho de tela já no máximo. Tá aí. Bem bacana, bem bacana. Passar aqui por baixo. Ok? Legal dele também é que ele tem aqui, ó, rádio FM, tá vendo? Pra começar, você tem que colocar os fones de ouvido, usados como antena. Que aí, no caso, tem que ser um fone de ouvido USB tipo C, pra você conectar aqui por baixo, porque ele não tem entrada P2 pra fone de ouvido, tá? Você tem que conectar aqui embaixo, mas tem que ser um fone tipo C, ou então você comprar um adaptador USB tipo C pra saída 3,5 milímetros, pra você conectar o seu fone tradicional nele, tá? Agora eu vou abrir aqui a câmera pra gente fazer uns testes de fotos aqui e eu já volto em seguida. Tá aqui, ó. Essa primeira foto aqui foi a que eu fiz da minha gata, tá certo? Deu até uma riqueza até boa de detalhes, tá, gente? Bem próximo aqui, consegue dar um zoom legal, granula um pouco, mas pouca coisa. Achei uma foto até boa, tá? Aqui com o fundo desfocado, só que aí já começa a se perder. Ele desfocou o olho da gata, né? Focou aqui no centro, no focinho e esse olho aqui, e o outro lado já desfocou. Já não entendeu isso aqui como sendo pertencente, pertencendo aqui da mesma imagem, né? Então ele já colocou isso aqui como fundo. Enfim, acho que numa condição melhor, com uma iluminação melhor, consiga fazer uma foto melhor também. Tá vendo aqui a diferença? Essa aqui é a câmera frontal dele. Câmera frontal, ok? Aqui, ó. Os detalhes bacanas aqui, dá pra ver tudo, tranquilo na foto. Uma foto boa, uma foto boa. Aqui com o fundo desfocado, ele recortou também. Recorte através de software que ele utiliza. Tá vendo? Desfocou o fundo ali, recortou direitinho. Sem problemas também. A foto ficou legal também. Aqui, a foto normal, na resolução normal de 1x, sem aplicar nenhum tipo de zoom. A gente consegue abrir a foto aqui, mas não muito, tá? Aqui a foto grande angular, wide angle. Você consegue abrir um pouco também. Hoje tá chovendo, tá nublado aqui, tá bem feio. Aqui com o zoom de 2x, o zoom ótico de 2x, que ele diz ser zoom ótico, ok? Pelo menos aqui aparenta realmente ser a imagem boa. E aqui com o zoom máximo digital de 8x. Aí já granula tudo, já estoura a imagem toda. Mas, cara, eu sinceramente achei que seria uma coisa bem pior, tá? Bem pior. E aqui vamos voltar na câmera, mostrar pra vocês as funções. Tá vendo? Vídeo, foto, beleza, rosto fofinho. Não sei o que serve isso. Bokeh, que é fundo desfocado e noturno. Aqui em configurações, vamos acessar aqui, configurações, desligar, fechar, configurações da câmera, ok? Armazenamento interno, som obturador e tal, as opções aqui, reconhecimento facial, tudo bem tranquilo também. Quando a gente bota aqui no vídeo, ele dá pra gente aqui as opções, ó. 1080p, 720p e 480p de resolução. Resolução máxima 1080p, que foi esse vídeo que eu fiz aqui. Presta bem atenção aí. Aqui fazendo um teste de vídeo de gravação, é 1080p, que é a resolução máxima dele, tá? 1080p, vamos ver o foco. Focou. Focou. Um pouquinho lento, mas foca, né? Aqui a estabilização também parece um pouco fraquinha, acho que é 1080p, 30 fps. Não tem uma estabilização tão boa. Mas dá pro gasto, né? Dá pro gasto. Nem basicão. Dá pra servir de substituto lá da beta do avião. Eu vou passar esse vídeo pra vocês aí, cara. É um bom dia toda vez que eu assisto esse vídeo da beta do avião. Vocês vão entender o que eu tô falando. Esse vídeo foi lá da viagem da China, voltando da China. A câmera do avião, né? Que mostra pra gente na telinha da poltrona aí. O que tá sendo gravado. Era uma câmera horrível, cara. A gente caiu na gargalhada. É o clima, né? Do canal Katek. Quando eu zoio aqui de 8x, o máximo da... De cara na gargalhada, era uma imagem parecida com essa aqui, cara. Parecida com essa. Era algo horrível, cara. Horrível. A gente brincando. Porra, parece tacar um lume indígena na rabeta do avião pra filmar. Cara, uma imagem péssima, péssima. Esse aqui tá bom pra substituir. Porque é um smartphone barato. Tem que ter uma imagem melhor do que aquela porcaria que tava lá. Vou passar pra vocês aí. Galera, tamo aterrissando agora aqui no aeroporto de Dubai. A gente tá vendo a câmera do próprio avião aqui filmando a parte exterior, né? E essa imagem horrível. Horrível. Aí a Ucrânia... A gente ficou sabendo que é um... Que é um midis que eles colaram no rabo do avião. Zero de detalhe. HDR menos um. Tô me jantando. Ele falou assim, pelo dinheiro que ganho, tinha que botar a DJI. Sem contar que o professor da Unidatec pode reventar. Que brudiu o avião. Aqueci a cauda, fodeu. Eu só não entendi nada aqui no momento de rir. Todo mundo aqui dormindo. Ai, caralho. Você olhando aqui, olho nu, tá bem melhor a imagem. Olha a imagem do... Ai, cara. Caraca, meu irmão. Galera, toda vez que eu assisto esse vídeo, eu me mijo nas calças de tanto que eu rio, cara. É muito engraçado. Nossa, que viagem louca. Eu ri muito nessa viagem, cara. Foi muito bom, muito bom. Mas foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do videozinho do unboxing. Uma análisezinha prévia, né? Do Cubot X20 Pro. Um smartphone basicão. Pra quem reclama que eu não trago os básicos, só trago o smartphone top, só lançamento, só caro. Tá aí pra vocês, então. Uma boa opção pra quem quer gastar pouco. Como eu falei pra vocês, no frete de GearBest você não vai ser taxado. Ou então vai pagar no total por esse aparelho aí algo próximo a R$1.000,00. Seja em RAM com 128, processador LP60. É uma boa opção pra você pensar, tá certo? Um Androidzinho puro, uma tela bonita. O smartphone em si também muito bonito. Fechado? Tamo junto, galera. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!